Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é um bug monstro, um bug sensacional, um bug de outro planeta galera, vocês vão ver o que aconteceu aqui com o caçador cego tá galera, eu tentando matar ele, ele veio um prejuízo ali porque eu gastei muita arma por causa desse bug tá, eu tive que refazer, então vamos lá galera, vamos lá, eu estou pegando as armas aí, beleza, estou indo, estou jogando a voz por cima galera, porque eu tinha gravado lá e bugou cara, bugou minha voz lá, mas aí esse bug não pode deixar de trazer tá, eu sei que teve atualização ontem, mas eu tenho que mostrar esse bug pra vocês que foi o bug mais foda que já vi até hoje no jogo tá galera, vamos lá, vocês vão ver o que aconteceu com esse caçador cego aí, e deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês beleza, e vamos que vamos tá, se você não é inscrito se inscreve, galera marca aquele sininho lá, parece que o youtube não está notificando todo mundo tá, dá essa moral aí, valeu galera, então vamos lá, vamos lá, vamos buscar aquele caçador cego lá, vocês vão ver como que é que aconteceu aquela parada ali tá galera, caçador cego tá muito fácil de matar cara, muito fácil mesmo, já trouxe vídeo explicando pra vocês como é que faz de boa ali, vamos acionar aquele computadorzinho ali, aquele candango ali pendurado pelo pescoço, isso é carne de pescoço mesmo galera, muito top, é um cientista parece né, ó tá vindo ali, chamei ele galera, errei a entrada ali, já tomei uma porrada ali, beleza, até então tudo bem, beleza, show de bola, ele tá batendo ali, ele correu, vou me afastar ali e vou largar o aço nele, ó, tão tirando 5 de vida dele ali, beleza, fui pro cantinho ali, errei, é normal, as vezes tu não consegue chegar ali no cantinho certinho, ele deu de novo aquele espaço lá, não era pra mim ter feito daquele jeito ali entrando, entendeu, era pra mim ficar só ali na porta, tá galera, fica só na porta ali de boa ali, beleza, ó, errei o caminho de novo, bati ali na parada ali, fui pra lá, ele correu lá pra comer, ó galera, tá vendo aí, ó, porque eu errei ali a jogada ali, ele foi comer, encheu a vida, tive que ir lá chamar ele de novo, então, já gastei arma e gastei kit médico ali de bobi, ele errei de novo, olha isso, ó, fui demais né galera, mas vamos lá, chamei de novo agora, a parada vai ficar cinista, vai ficar carne de pescoço e vamos que vamos galera, o começo foi terrível, tubarão errando demais, de repente esses erros aí que fez ele bugar, tá galera, que fez acontecer um bug extraordinário aí, que eu não tinha visto ainda, louco mesmo, olha isso, agora comecei a fazer certo ali, ó, comecei a fazer o modo antigo lá, de ficar na portinha ali, meter o chumbo nele e depois ir no miudinho, tá galera, aí conseguir sair ali de novo, beleza, show de bola, vamos arrebentar ele ali, ó, repara a vida dele ali, ó, a gente tem que ficar com 700 de vida, tá, depois a gente tem que ir lá pra cima, lá, pra não dar mole, tá galera, vamos lá, ele tá batendo na parede ali, ele vai chegar, tá, nós metemos o pé, ó, tá vendo aí, ó galera, qual é a estratégia, vou meter chumbo nele ali por trás ali, beleza, show de bola, eu não sei porque que eu dei essa paradinha aí, ó galera, ó, dei uma paradinha, beleza, era pra gente já ficar ali, ele comeu, pum, beleza, assinou um rapidão, ele 740 de vidas, aumentou ali, beleza, toma, toma um cascudo, toma outro cascudo, toma outro cascudo, toma outro cascudo, o bichinho é carne de pescoço, beleza, show de bola, ele vai porrar ali, ó, porrou ali, tomou pipoco, tomou pipoco, que a gente faz aí no miudinho ali, ó, isso, isso aí, ó, chegou no miudinho ali, ó, quase que a gente não consegue, mas de boa, tá galera, de boa, 49 de vida, vamos lá, beleza, vamos afastar, galera, presta muita atenção no bug, tá galera, vocês vão ver como que vai acontecer esse bug aí, já já vai acontecer, cara, eu fiquei louco na hora, porra, boladão, entendeu, ó, vamos lá, afasta aí de novo, aí, show de bola, agora a gente vai pra lá, vamos meter pipoco nele, galera, vamos meter pipoco nele, aí voltamos aqui, que a nossa arma quebrou, né, a gente tem que trocar a nossa arma, beleza, ainda deu tempo de comer uma paradinha ali, beleza, botamos a M16, afastamos ali e vamos largar o aço, galera, vamos largar o aço, porque chegou abaixo de 400, galera, ele come de novo, tá galera, aí ele foi comer, beleza, com 499, show de bola, até aí tá tudo beleza, agora, galera, presta muito atenção aí, galera, vocês vão ficar doidos aí, olha agora ele sumindo na parede, galera, sumiu, sumiu, virou fantasma, mano, virou fantasma, bicho, cara, cadê esse puto, galera, cadê ele, sumiu, enganou o tubarão, tudo que eu gastei ali foi em vão, galera, foi em vão, vocês vão ver que eu gastei e foi em vão, entendeu, o bug não segura todas as armas não, cara, eu tô procurando ali, ó, ponta a ponta, tô rodando tudo pra ver se de repente ele volta, né, galera, mas não, nada disso, olha isso, dando mais uma passada ali, beleza, até então, tô bobo ali, galera, sem saber o que fazia ali, cara, gastei muito kit, cadê o puto do cegão, meteu o pé, galera, meteu o pé, fugiu mesmo, com violência, safado, rapaz, safado, usou um portal ali, usou um portal pra fugir do tubarão, mano, daí, tubarão botou ele pra correr, cara, botou ele pra correr, mas vocês vão ver o final desse vídeo, cara, acompanha até o final desse vídeo, vocês vão ver também, ao mesmo tempo que eu tive azar, eu tive sorte, tá, galera, vamos lá, vamos lá, eu vou rodar tudo aqui, ó, o andar 3 todinho atrás dele, cara, pra ver se de repente ele foi pra algum lugar, olha isso, ó, galera, tão me invadindo tudo, pra ver se de repente chama ele, cara, não sei, nunca tinha visto isso, vamos lá, ó, ficou ele observando aí, ó, ele tá andando ali, ó, tá indo com tudo, beleza, show de bola, vamos entrar aí, ó, galera, vamos entrar aí, ó, vamos ver se, ó, não aparece, o puto não aparece, se escondeu de verdade mesmo, usou um portalzinho ali, ó, esqueci de esconder atrás da parede ali, cara, não sei se tem um outro espaço ali atrás daquela parede, não reparei bem, mas pode ter sido que ele meteu o pé ali e ficou, caraca, não, tubarão é boladão, tubarão é boladão, não, vou me esconder aqui dele, é, é, vou me esconder aqui dele, olha isso, galera, e cadê o puto? Ninguém acha o puto, cara, ninguém acha o puto, o que que eu fiz? Vou lá pra cima, vou subir, vou pro segundo andar, vamos ver se desbuga essa parada aí, tá, galera, então, beleza, até aí tá tudo em festa, tá tudo top mesmo, subindo aí pro segundo andar aí, repara, galera, presta atenção, eu gravei isso, esse bug aconteceu comigo na sexta-feira, tá, galera, eu ia trazer, mas teve atualização, então eu tô trazendo hoje, domingo, tá, galera, mas não posso deixar passar, tá, vamos voltar aí pro terceiro andar, eu preciso de muito like nesse vídeo, que esse vídeo foi sensacional, cara, praticamente, vocês vão ver eu matando o zumbi cego duas vezes, tá, cara, duas vezes mesmo, beleza, vamos descendo pro terceiro andar, vamos ver se, olha isso, galera, fico olhando agora a sacanagem do puto, mano, a sacanagem do puto, mas beleza, tomamos uma porrada na primeira e sendo que na segunda, compadre, veio só alegria, cara, veio alegria aí, eu consegui uma parada que muita gente tá querendo aí, eu não vi nenhum youtuber trazendo aí que conseguiu, tá, eu já trouxe uma vez e vou tá trazendo a segunda, olha lá o puto lá dentro, galera, com a vida cheinha, cara, isso não é covardia, mano, isso não é covardia, olha isso, olha lá, que sacanagem, cara, jogo bandido da porra, que fi, quero minhas armas de volta, quero meu kit médico de volta, tá, galera, e o tempo que eu perdi aí, aí a gente começa a fazer a paradinha ali, a estratégia, olha isso, beleza, arrebentamos ele ali de boa ali, ó, deixamos com 859 de vida, tá maneiro, aí agora vocês vão ver que eu vou fazer perfeitamente aqui o bug aqui, ó, o bug não é estratégia pra detonar ele, ó, vamos deixar com 700 e pouco de vida ali, 739, beleza, ele vai bater ali, lembrando, galera, que abaixo de 700 ele corre pra comer primeiro lá em cima, tá, então vocês ficam espertos aí, ó, agora eu vou entrar, fico olhando aí, vou dar umas porradinhas nele ali, beleza, show, e agora, galera, eu vou lá pra cima lá que ele vai comer, ó, ele vai comer, até comeu rápido demais, porque eu dei um vacilo, não era pra ser parado pra dar aquele estilo nele, agora pra ter corrido lá direto lá pra cima, mas tá bom, não tá ruim não, a estratégia é essa, tá, você não sai, deixa ele te bater ali, opa, mirou em mim de novo, viu, aí agora o que você faz, mete pipoco nele e corre pra porta, tá, corre pra porta, isso aí, ó, corre pra porta devagarinho ali, vai tomar uma porradinha porque eu fui mal ali, beleza, come aí, ó, ó, eu entrei mal ali, ele comeu, foi de novo pra lá, quase, galera, ó, só que eu cheguei ali, chamei ele, beleza, ele veio pra porta ali, quase que eu dou mole ali nesse bugzinho aí na estratégia, tá, galera, não fica batendo até o final nele, tá, galera, não bate até o final nele, ele espera, é, dá um tempinho, galera, pra quê? Pra poder você conseguir se esconder ali a tempo, olha isso, ó, 499 de vida, pra toda hora, tô, porra, tô, bocejando aqui que tá, tô com sono, cara, mete o pé, mete o pé, isso aí, ó, galera, show, olha isso, beleza, 400 e pouco de vida, agora eu vou entrar ali, ó, larguei o aço nele, ele vai comer, ó, comeu, nem deixei encher, nem foi pra 500, e agora a gente brinca com a cara, a gente brinca com o boneco aí, cara, vamos brincar ele, vai dar outra porrada, a gente pega e come, tem que tomar cuidado ali por achar que comeu e não comeu, galera, porque aí a carne de pescoço, explode ele aí, ó, largo o aço nele, de boa, galera, de boa, vocês vão ver, vê até o final o vídeo, galera, vê até o final, porque foi top, foi da hora, beleza, e a gente vai fugindo dele ali, ó, come aí, ó, eu comi com 32, não quis facilitar, tá, beleza, galera, não quis dar mole, olha isso, agora a gente largou o aço nele, ele bonito, já baixou de 100, olha esse, ó, moleque, aí sim, galera, aí sim, beleza, ele vai comer, ó, repara aí, ó, galera, que eu já tô com 66 de vida, beleza, show de bola, rapaz, ele já vim com tudo, agora eu vou estraçalhar ele, galera, estraçalhar ele mesmo, cheguei até pra frente, matei ele, galera, olha agora o que vocês vão ver, qual foi a minha sorte, tá, galera, repara aí, tô dando um passeiozinho ali, vou dar uma comida na parada ali, pra poder, a gente vai que pinta alguma coisa diferente ali, né, galera, não sei qual é, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha isso, galera, conseguimos mais uma vez a textura da caveira, galera, conseguimos a textura da caveira, top demais, galera, top demais mesmo, olha isso aí, é, 10 cartões vermelho, essa é a parada aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa no comentário quem já sofreu com esse bug, beleza, eu não vi ninguém, nenhum YouTube trazendo isso, deixa no comentário quem já sofreu com esse bug, valeu, tamo junto aí, galera, um abração, fuiê!